Segundo Retiro Namastê Ayur Experience Vivências Completas em Bem-Estar A gente já tem vários vídeos do nosso setor de ecologia lá, fazendo chai, também com o vata, e muitos de vocês. Hoje a gente vai começar a fazer um vídeo de óleo medicado. O óleo medicado na Ayurveda tem uma importância fundamental porque é uma das melhores formas de administrar princípio terapêutico no corpo da pessoa. A forma mais potente de administrar princípio terapêutico para a vida é através de ENEM. Só que assim, por uma questão mais social, introduzir óleo no ânus da pessoa não é uma coisa que as pessoas são muito acostumadas. Mas assim, funciona como... Não tem nada, não tem nenhuma membrana que tenha uma capacidade de absorção tão grande quanto a membrana do intestino grosso, ok? Depois dela, a que é assim, o mais rápido é a pele. Aí só depois que é pela boca, tá? Essa boca tem que passar por muitos processos digestivos, não sei o que e tal. A pele, ela funciona como uma membrana de absorção muito boa, ok? E pra isso, o Ayurveda tem várias formas de tratamento, que a gente chama de avianga e outras coisas, que administram o princípio terapêutico através da pele, na forma do que a gente chama de massagem alvédica. Certo? Mas a massagem alvédica, ela é muito mais do que exatamente um princípio de você ficar apertando a pessoa, ou relaxando ela, como é o princípio da massagem sueca. O que a gente entende como massagem, não é exatamente o que o Ayurveda propõe, ok? O Ayurveda também está entendendo que seja na forma de óleo ou na forma de pó, a gente está administrando princípio terapêutico, medicamento, medicina, tudo isso que você quer chamar, através da pele da pessoa, certo? E hoje, atenção, a gente vai começar a aprender a medicar óleo. Olha só, nova data na vida, hein, Pô? Estava achando que fazer o chá e já era um negócio, assim, incrível. E a gente hoje, assim, por uma questão de comunidade, vai usar três ervas. O que foi que na loucura de vir para cá, deu para resgatar lá da nossa setor de orgulógica. O primeiro deles é a erva baleeira. Erva baleeira, prazer, prazer, prazer. Vai olhando aí e vai passando para a galera. A erva baleeira, ela tem uma capacidade fantástica de ser anti-inflamatória. A gente vai fazer um óleo dedicado para articulações, para dores, para vato. Tá? Mas um pra vato, principalmente, para fazer a joelha, lombar, cúmulo, o que quer que seja. A erva baleeira, ela é muito boa como anti-inflamatória, artrite, contusões, dores musculares e da coluna. E aí tem outras coisas também, mas, é, nevralgias. Ou seja, ela é muito boa para a sensação de rigidez nas articulações e dor nas articulações. Certo? Então, isso é uma das ervas que a gente vai usar. A outra erva que a gente vai usar é o alcaçuz. Sabe, esquecido? Aquela que a gente vai achar, para a galera do coral. Então, o alcaçuz, ele tem uma capacidade, ao mesmo tempo, anti-inflamatória, que ele reduz a dor. Mas ele também tem uma capacidade de, que a gente chama de emuldecente. Ou seja, ele lubrifica, ele deixa aquilo dali mais úmido, deixa aquilo dali mais protegido. Tá? Então, o alcaçuz, o único eventual problema que pode ter, é se você usar muito ele, ele tem muita água. Então, a galera que incha muito, o alcaçuz não é uma erva muito boa para você, para a galera mais cara. Tá? E ele tem um aspecto muito bom também, que ele evita aquelas contrações, aqueles espagens musculares. Tá? Aquele frio, assim, que, ui, pegou o frio e a coluna meio que, sabe, travou. Aquelas travadas musculares, o alcaçuz é muito bom. Tem uma outra erva indiana também, que é muito boa nisso, que é a orásana, mas, assim, o que a gente consegue comprar aqui é o alcaçuz, eu não tenho esse papel muito bom. Tá? E a outra é a garba de água. Nossa, meu Deus do céu. Aqui, essa postila daqui é uma postila do herborista, que é a loja de onde a gente compõe as ervas lá no Rio de Janeiro. E ela tem a descrição de... quantas foram as ervas que eu contei? Outro dia? 300... são mais ou menos umas 400 ervas que ele faz de inscrição. 300 e 84... Isso daqui dá pra comprar por 12 reais no herborista, viu? É uma postila muito legal. 300 e 84 ervas, e mais coisas do tipo assim, ah, tá com estomatite, tá com... não sei o quê. Esse conhecimento da herbologia que a gente tem tradicional no Brasil é um conhecimento muito picotado. O tipo, o vovó falou que isso serve pra isso, não sei quem falou que isso serve pra aquilo, o cara da feira falou que isso serve pra isso, mas a gente não tem esse conhecimento tão elaborado dentro da perspectiva do herveiro. Então, a gente agora tá começando a pesquisar como usar mais as nossas ervas pra que isso se torne mais barato. Então, uma pessoa, por exemplo, em casa, consegue fazer esse óleo sem precisar de nada em diante, ok? Mas o sustentável é o objetivo da erva, né, mais correto também. A gente entende que as ervas, elas são formas de transmissão de prana, ou seja, energia vital. Quanto mais a erva tá jovem, quanto mais ela tá fresca, mais prana vem nela. Oi? É, e assim, além do impacto ambiental, de trazer essas coisas e tal, a ideia do Ayurveda é que o que nasce no seu quintal é melhor ter erva pra você. A gente tem esse conceito de que o lugar tem uma energia própria, tem um tipo de erva que balanceia tudo, certo? Então, agarro de água. Ar, pô, go, pifo, um, pro, co, bens. Descer, que eu não sei mais o que é descer. É proibido. Não, não é proibido, não é que não. Ele é analgésico, anti-inflamatório, esclerose, artrite, artrose, bursite, dor de cabeça, gota, nevralgia, reumatismo. É, só que ela não é muito boa pra ser tomada internamente, porque ela irrita um pouco o, 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 o nosso trato de estudo. Mas essa é a grande vantagem de a gente fazer aula de medicamento. A gente consegue administrar um princípio terapêutico que nem sempre a gente conseguiria administrar através do nosso trato de estudo, ok? Então, vamos lá. Aqui tem 60 gramas de garra do diálogo. Vamos abrir aqui, vamos ver que ela está. Todas as coisas que são raiz, caule, partes duras, a gente vai fazer decocção. Todas as coisas que são partes moles, folhas, flores, etc., ou se for um caulezinho mais fininho, a gente vai fazer infusão. Decocção, atenção, anote. Decocção é aquilo que você deixa perdendo em fogo baixo e espera a quantidade de água reduzida. Mais ou menos a metade, no princípio. Pode ser um quarto também, ok? Então, basicamente, você está fazendo com aquele princípio terapêutico que está escondido lá dentro da raiz, você possa disponibilizar isso para o meio líquido, ok? E as coisas que são mais folhas, assim, como é a valer, a gente faz infusão, que é aquilo que a gente faz chá. A gente pega uma água a uns 90, 95 graus, acho que é aquela temperatura da bolinha, ainda não está dormindo, e põe a folha em cima, tanto por 5 minutos, ok? Como é que a decocção é para mais raiz? É, partes duras, partes... O Alca-Suz, ele deve ter mais ou menos aqui umas 60 gramas também. Eu vou dizer como é que é a forma tradicional de medicar o óleo, não é a forma que a gente vai fazer hoje, porque as quantidades me encontram a proporção certíssima, mas é assim. 1 é a proporção de óleo, 1 quarto é a proporção de erro, 4 é a proporção de redução. A gente vai pegar 4 de proporção do que vai ser meio líquido, que a gente vai perder. Atenção, pode ser xixi de vaca, pode ser leite, pode ser água, pode ser, em algum caso, o leite do estrume fresco da vaca, que é o negócio de revisar. A gente só vai usar água, tá bom? Não é bom. Que bom. Mas o xixi da vaca é muito usado no Ayurveda como uma forma de ter uma capacidade muito grande de penetração na célula. Então, o óleo de ergenim, você sabe onde está? Bom, eu não sei onde está o óleo de ergenim, mas o óleo de ergenim vai dar isso em alguma hora, e ele a gente usa sempre no Ayurveda óleos prensados a frio, ok? Isso é super importante, não tem problema. Pra gente usar óleo no Ayurveda em qualquer coisa, joga os cosméticos, cremes, todos fora, com petróleo, e usa só coisa medicada de óleo vegetal, absolutamente vegetal, e que seja prensado a frio. Porque a nossa pele, ela não sabe que não é petróleo, ok? Então, é muito importante que a gente evite ficar coluindo a nossa pele com petróleo dentro da perspectiva do Ayurveda, certo? Então, a gente vai pegar um óleo de ergenim que está aí em algum canto, que, no caso, a gente concluiu a nossa pele com quarenta e cinco reais, tá? Novecentos e meio. Ou a gente vai usar um que é da César no real. A gente vai usar o diagenim nessa época porque o diagenim é o que é mais antivado. Ele é muito quente, ele é muito pesado e ele dá muita nutrição, ok? Então, como é que a gente vai fazer? Enquanto a gente vai conversando sobre a alimentação pra fora, a gente vai deixar isso daqui fazendo uma redução. Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que terminar com, mais ou menos, uns 3.6 litros de água aqui dentro, ok? O que que isso significa? A gente vai botar quase uns 8 litros de água, deixar isso no fogo baixo, horas, ok? E a gente vai meio que esquecer isso. Alguma hora a gente vai botar de um despertador, essa data que é importante, pra daqui, sei lá, uma, duas horas, ver a quantidade de líquido que ainda tem. Como é que você faz isso no olhão? Você pega uma panela grande e pega uma colher de pau grande. Quando você começar a cozinhar, você põe a panela na colher de pau lá dentro e marca qual foi o nível. Você depois marca mais ou menos a metade e você vai botando a colher de pau lá, quando chegar naquele nível ali, você divide, ok? Pra você saber quanto é que deu mais ou menos de litro de água. Então, olha só, a gente vai ter um litro de óleo, mais ou menos, 900 ml. A gente vai ter que cozinhar isso em mais ou menos 4 litros de água, certo? Pra gente arranjar esses 4 litros de água, a gente vai precisar botar 8 litros pra servir. E vai reduzir pra chegar a 4, ok? Na proporção que seria o mais adequado, seria esse 1 litro de óleo, a gente vai precisar de mais ou menos 250 gramas de erva, ok? Que é mais ou menos um quarto. E aqui a gente tem mais ou menos 120 de parte dura e mais ou menos 120 de parte maior. Não deve ter 120, mas eu sei. É só pra vocês terem uma noção. Isso é uma forma muito mais avançada de fazer uma erva de caralho a ver, só que aí já precisa de mais equipamentos, não sei o que e tal. Essa forma como tá fazendo, você vai no arborista, chega em casa, aprende a usar uma erva tal e tal e tal, e consegue fazer uma coisa simples e muito potente, barata, pequena, tá bom? Então basicamente é isso. Agora a gente vai botar a quantidade de água aí, medir e deixar isso fervendo em fogo baixo, ok? Beleza, vamos pro som. Aprendizado, descanso e muito bem-estar. Participe você também desta aventura. Deite... ...